Feliz Sábado! Feliz Bendecido Sábado! Feliz 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 Sábado! de la gente, verdade que sim? O mais feo é a burla, verdade? Que a gente não te respeite, se burla de ti, verdade? Com pura mentira, gente mentirosa. Diga, bola de mentirosos, diga, bola de mentirosos. Que está de acordo comigo? Estão se burlando de você? Não importa a minha igreja, muito mais sofreu nosso Senhor. Pense no sofrimento de Cristo. Ele foi escupido, ele se cacheteou na cara, ele se gravou na coluna de espina na cabeça e ele permaneceu firme aí, hasta na morte. Permanezca firme, meu irmão. Diga a glória a Deus. Porque os ángeles de Deus vendrão, diga, os ángeles de Deus vendrão e separarão a minha igreja. Ah, mas, pastor, deixa-me decir-te uma cosita. Se naquele dia que venga o Senhor com os ángeles, se eu estou aí com a minha bíblia, ele me levará. Verão que sim? É por isso que Jesus nos avará nomás porque traemos bíblia? Não, há muita gente trazendo bíblia e estão servindo a Satanás. Há muita gente trazendo bíblia e predicando um falso evangelho, predicando falsas profecias, meu irmão. Não é o que tu traes afuera, senão o que tu leva adentro. Diga a glória a Deus. Amém, igreja? Quando venga o Senhor, vai mirar teu coração, vai mirar tua mente, que tu há permanecido fiel ao Senhor, mesmo em meio de muitas lutas, meu irmão. Glórias a Deus, que coisa maravilhosa, hermosa e poderosa é a palavra do Senhor. Meu irmão, não te preocupe com tua aparência nomás, mas bem, preocupe-te com tua alma, com teu ser, com o que tu leva adentro. E o que está em teu coração é que revela a Cristo ou não. Muitas pessoas estão andando com a aparência de cristianos, de creientes, mas os dentes estão vacias. Renueva oito ser, separa-te do mundo e anda nos caminhos do Senhor. Santo Deus poderoso e glorioso, Jesus Cristo, tu és meu Padre, a razão de nosso viver, nosso alimento, nosso aire que nos dá vida, nosso alimento, nosso pan diário. Llegamos ao final de semana preparando-nos para amanhã o serviço na casa do Senhor. Sabemos que não somos dignos, Padre, sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor fez a obra de justificação na cruz. Por meio do teu sacrifício, do teu sangue, é que nós somos justificados diante de Deus e podemos chegar a tua presença. Cubertos da justificação da sangue. Aleluia, glorificado seja teu nome, Senhor, nessa semana bonita, nesse dia do sábado hermoso que estamos aqui, reunidos em oração com meus irmãos na fé, a gente de Deus clamando ao Deus vivo, suplicando ao único e verdadeiro Deus. Fora de ti não há outro Deus igual. Só tu és Senhor de senhores e rei de reis. Glorifica teu nome, Senhor, por meio de tua igreja e através de nossas vidas. Eu te exalto, te alabo nesta manhã. Queremos presentar a vida de aqueles que sejam enfermos, que estão dolentes, esses que estão débiles, desviados, descarriados de la presença de Deus, esses que caíram em trampa de Satanás e que estão vendo suas vidas destruídas, matrimônios, famílias, hijos, trabajos, todo indo para baixo. O Senhor, tu és o Deus de restauración, de generação, tu podes regenerar esta vida, restaurar, transformar, volver a edificar esta casa, este matrimonio, esta familia, esta iglesia, esta fé. Por isso, clamamos en a unção do Espírito Santo, en a unção que há em nome de Cristo, venga do poder, venga a tua presença, venga a unção de Deus aqui ahorita para tocar esta vida desde o alto de la cabeça está la planta de los peces, recibe sanidad, meu hermano, levanta-te desta enfermedad, levanta-te deste lecho curado, sanado já, se livre, as cadenas são rotas, Cristo te pone liberdade, Cristo te ha livrado hoje, se livre, meu hermano, meu irmão, recebe a resposta de Deus, não importa que tão difícil seja tudo isso, meu irmão, nosso Deus é o Deus dos impossíveis, a palavra de Deus diz, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus, Deus faz, Ele obra, Ele abre portas, Ele dá resposta, recebe tudo isso, e nesta manhã, sai para fora, espírito de desorden, de obra de tenebra, ser echado para fora, e entre a luz, dedicamos o domingo, amanhã, dedicamos o dia de amanhã, para separarmos nossa vida, para servir do Senhor, unha-te na cabeça, com aceito, santo, unha-te os pés, separa a tua vida para o Senhor, amanhã, meus irmãos, dez da manhã, nos vemos aí para um domingo, de bendição, de milagre, venha com sede, venha com ganas, venha com ânimo, Deus dará resposta a nós, recebe a tua vitória, 916-640-60-05, manda a direção, e juntos daremos ao serviço de Deus, levanta a mão desta, diga, graça e paz, Cristo Jesus, vitória sempre, manda, manda, reparte a oração, vamos, nos vemos, Legenda Adriana Zanotto